Eu gostaria de aqui dizer aos colegas senadores e senadoras que sou coautora do relatório da senadora Vanessa Graziotins em praticamente todos os pontos técnicos sobre as pedaladas e também sobre os decretos. Com relação à questão de gênero, eu gostaria de discordar e dizer que nesse momento acho que não é o fórum para que nós pudéssemos discutir esse tema aqui. Acho que seria importante discutir em outra oportunidade, não aqui dentro do relatório. Alegações finais da acusação. Em respeito à sociedade, não poderíamos em nosso voto deixar de comentar ainda, mesmo que de modo breve, sobre as frágeis alegações finais da acusação. Ataca um genérico conjunto da obra e abandona na maior parte da sua fala o objeto das discussões. A edição dos decretos de crédito suplementar e o alegado atraso no pagamento de equalização de taxas de juros em decorrência do Plano Safra, que aliás foram os campeões dos últimos 40 anos, quando tenta debatê-los, demonstra o desconhecimento da matéria, incorrendo em imprecisões e distorções conceituais e enquadramento jurídico duvidoso. É uma peça que faz afirmações inverídicas, mesmo sabendo que se encontra em patente contradição com os autos. É desleal ainda, porque em inúmeras passagens não especifica claramente em que ponto dos autos se localizam as referências que faz, o que praticamente inviabiliza a defesa e até a análise histórica dos autos, tendo em vista a magnitude do projeto. É desleal de novo, porque considera pronunciamentos iniciais do TCU sobre as contas presidenciais de 2015 como certeza, como prova robusta. Ignora quase que por completo os depoimentos das cerca de 40 testemunhas, quando se reduz a mencionar apenas diminuta parte daqueles que ela própria convocou. Não faz um apanhado das perguntas que fizeram os defensores da cassação, justo pela falta de conteúdo. Não valoriza nem debate o que disseram os depoentes da defesa. Pelo contrário, dedica parte do seu discurso para agredir a honestidade e convicção das declarações que na sua esmagadora maioria lhe foram contrários. Este comportamento requer nosso repúdio, é o que fazemos. Por isso, as alegações finais da acusação são destituídas de qualquer crédito. Conclusão. Em apertada conclusão de nosso voto em separado, temos a dizer que a análise que fizemos dos autos nos permite concluir que é indevida e improcedente a motivação para que se efetive o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os próprios desvios políticos ocorridos deslegitimam o processo e tornam inócua a denúncia. Não há fundamentação técnica plausível para as alegações fáticas, tampouco a aderência jurídica dos fatos aos tipos legais apontados. É chocante a ausência de provas contra a presidente Dilma Rousseff, que foram catadas a qualquer custo, apenas em opiniões visceralmente apaixonadas, mas sem lastro no ordenamento pátrio. O vínculo político direto dos denunciantes com o PSDB, seja por filiação partidária, por coordenação de atividades do partido, ou mesmo por recebimento financeiro, para elaborar a representação feita contra a presidente da República, afronta ao artigo 14 da Lei 1079, de 1950, que estabelece inequivocamente a legitimidade ao cidadão, não a partidos políticos, para oferecimento de denúncia por crime de responsabilidade. A escolha e manutenção de um relator, embora, meu amigo, do mesmo partido, o PSDB, é uma agravante que representa insulto à ordem democrática e depõe contra o Senado Federal. O acolhimento da denúncia pelo vingativo ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, No mesmo dia em que o Partido dos Trabalhadores, o partido da presidente da República, declarou posição favorável junto ao Conselho de Ética, em relação à perda do mandato de Eduardo Cunha, como ele não conseguiu os três votos para livrar-o na comissão de ética, no mesmo dia ele abriu o processo de impeachment contra a presidente da República. Isso chama-se vingança, que, induvidosamente, não escapará das garras da justiça, por violação ao decoro parlamentar. Revela um inequívoco desvio político de finalidade do processo. Ou seja, a acatação por parte de Eduardo Cunha do impeachment tem um desvio de finalidade, porque não foi com motivos republicanos, de fato, por crimes cometidos, mas apenas pelo seu bel prazer, pela sua vontade de vingar por não ter tido os votos para livrá-lo das contas no exterior, dos furtos, assaltos aos cofres públicos do Brasil. Desvio este expressado, da mesma forma, na motivação alegada pela maioria dos deputados, quando do acolhimento da denúncia no plenário da Câmara dos Deputados, um dia inesquecível, infelizmente, para o Brasil, que transformou a data do dia 17 de abril de 2016 em um verdadeiro espetáculo de horrores, que tornou o Parlamento motivo de vergonha nacional e o país objeto de chacota internacional. Por igual, não há como desconsiderar o desvio de finalidade revelado pelas degravações de diálogo entre o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o senador Romero Juca, onde textualmente afirma que tem que ter um impeachment, entre aspas, para barrar a Operação Lava Jato, e que a solução mais fácil é botar o Michel Temer. Botar o Michel Temer é tirar a Dilma da cadeira. Esses fatos, por si sós, justificam a completa suspensão, ou mesmo o mais lógico, o sepultamento definitivo da tese de impeachment da presidente Dilma. Em meio a isso, coloca-se questão prejudicial ao andamento deste infame processo, a competência exclusiva do Congresso Nacional em plenário bicameral para aprovar as contas presidenciais. A Constituição Federal traçou ritos, instâncias e momentos específicos para a apresentação e julgamento de tais contas, sem espaço para qualquer exceção, o que está sendo atropelado pela vontade incontida de assunção do poder sem o desejo das urnas. A comissão de impeachment não tem a competência, com todo respeito, tampouco a especialização exigida para julgar fatos relacionados às contas da presidente, como teriam os fóruns definidos pelo legislador constituinte. Por isso, o processo é uma fraude à ordem jurídica. A par disso, no mérito, as razões alegadas como crime de responsabilidade são em sua totalidade inconsistentes, tendo os depoentes em sua esmagadora maioria atropelados os argumentos da acusação. A própria perícia técnica do Senado, aqui nesta mesa, demandada por nós, mas constituída integralmente pelos que são favoráveis à acusação, ofereceu laudo acachapante das teses dos denunciantes. Não há ato comissivo da senhora presidente em relação aos procedimentos do Plano Safra. Isso quer dizer que a presidente não tem responsabilidade direta na execução do Plano Safra, embora seja uma política de governo que acontece há 40 anos no Brasil. Os decretos e os atrasos no pagamento dos passivos ao Banco do Brasil em relação ao Plano Safra se deram sob a presunção da legitimidade. Três, os decretos foram assinados com bases em pareceres, senhores brasileiros e brasileiras, os decretos foram assinados com base em pareceres técnicos e jurídicos atestando sua adequação ao artigo 4º da LOA 2015 e ao artigo 167 inciso 5 da Constituição e afirmando a compatibilidade das alterações orçamentárias com a obtenção da meta fiscal fixada para 2015. Lembrando aos amigos que o Ministério do Planejamento que à época tinha o Dr. Diogo como Vice-Ministro que cooperou integralmente na descrição e elaboração dos decretos é hoje o atual Ministro do Planejamento. Ou ele estava certo lá atrás e errado agora ou será que ele aconselhou também os decretos já pensando no momento atual a serviço de alguém. Dá a nós o direito de pensar o que nós quisermos. O atual Ministro do Planejamento ajudou a elaborar os decretos como Vice-Ministro do Planejamento do governo Dilma. Isso é um escárnio, uma chanchada. Nesta seara de contrariedades aos argumentos da acusação ainda compareceu o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal quando abre a sua boca por todos os brasileiros é tido como uma verdade. Mas quando é a favor da Presidente Dilma aí começa a questionar-se o Ministério Público Federal que é a opinião de um único procurador. E eu repito o que disse mais cedo. Não existe decisão colegiada de Ministério Público. Falou um membro do Ministério Público. Quem está falando, como disse a Constituição Federal, é o Ministério Público Federal Brasileiro. Órgão competente para a denúncia de crimes. O Ministério Público Federal disse agora dia 14 de julho de 2016 há menos de um mês 15 dias 16 dias por meio de despacho determinando o arquivamento gente da investigação em relação às operações do plano Safra. Isso claro que não é suficiente para automaticamente arquivar o processo na comissão que é um processo independente. Se nós não tivéssemos essa comissão de impeachment aqui instalada bastaria essa decisão do Ministério Público que acabaria o processo de crime contra Presidente Dilma com relação ao plano Safra. Porque a última palavra do Ministério Público a não ser que o juiz da primeira instância queira duvidar dessa opinião e discordar da opinião de um membro do Ministério Público o Procurador Geral da República pode ainda ser acionado e dizer se o membro estava correto ou não. Se o juiz não pedir e não quiser uma outra opinião está encerrado o crime da Presidente Dilma acusada de ter cometido um empréstimo para ajudar os agricultores do país. Está arquivado esse processo desde o dia 14 do 7. Infelizmente automaticamente não acontece o mesmo no Senado porque aqui não é um debate jurídico mas acima de tudo político. Determinando o arquivamento da investigação em relação às operações do Plano Safra pela clara e evidente inexistência de condutas criminosas no âmbito da operação do Plano Safra haja vista a inexistência de operação de crédito. Eu estou falando e falei isso há quase dois meses atrás que subvenção a Plano Safra a agricultores pequenos médios e grandes não é operação de crédito mas agora o Ministério Público Federal disse se não há crime a malfadada acusação quanto a esse aspecto também se sepulta trata-se de questão definitivamente resolvida ou agora o Ministério Público não tem mais fé para a população brasileira e para o Senado Federal. Enfim aqui nos encontramos para decidir o destino da presidente legitimamente eleita mas sem termos como visto a justa causa a competência legítima tampouco a delegação das ruas não admira que a classe política seja das mais desacreditadas com tendência de sempre aumentar esse descrédito nada faz em direção oposta para que possamos ter credibilidade não poderíamos acolher essa página em nossa história da qual certamente nos envergonharemos no futuro esse processo não engrandece não agrega não semeia ao contrário diminui a política divide os brasileiros e torna árida a confiança das nossas lideranças de transformar a nação em uma sociedade cada dia mais justa altiva e fraterna o voto portanto em toda segurança técnica com toda certeza jurídica e com o dever político inerente ao nosso mandato votamos não por esse pseudo processo por suas pseudo fundamentações pelas falsas afirmações de agressão ao ordenamento pela senadora pela senhora presidente Dilma Rousseff um processo com forma mas sem conteúdo não merece ser acolhido por outro lado não há como deixar de expressar que o sim é um sim pela quebra dos direitos pela fissura da democracia pela usurpação da soberania popular pela profanação do poder pela sanha ao apoderamento ilegítimo pelo engodo pelo golpe quero aqui dizer aos colegas que diante da manifestação do ministério público e também dos técnicos do senado nós estamos vivendo um momento de constrangimento para aqueles que são orgulhosos para aqueles que são humildes preparados e altivos nós chegamos ao final do processo sem provas isso não impede e nem deslegitima e nem diminui um senador que muda de opinião que tem a humildade de ouvir o ministério público e os nossos técnicos peritos do senado de que a presidenta da república não cometeu crime nós vamos condená-la a partir de que a partir de que argumentos por favor senador a senadora está com a palavra senador medeiros por favor fico feliz que esteja incomodando não é porque é o leitura de relatório ministério público eu posso ter decorado se eu dou licença eu tenho memória fotográfica o ministério público já disse não as pedaladas eu ensino depois como é que faz peritos do senado disse que não houve não houve crime o que nós estamos vivendo amigos senadores colegas povo brasileiro nós estamos vivendo a falência do sistema político brasileiro nós estamos desde 1990 fora Collor fora FHC fora Lula fora Dilma agora é fora Temer amanhã é fora Maria depois da manhã é fora João nós temos não é que fazer o impeachment em favor ou desfavor de alguém nós temos é que fazer a reforma política para que nós possamos reerguer um sistema falido que divide cargos que divide ministérios que chantageia senhora senadora presidente Anastasia teve duas horas para fazer o seu relatório por gentileza nós estamos falando nós estamos falando o nosso substitutivo cada um fala do jeito que quer ninguém pode me obrigar a ler é um substitutivo é um comício aqui senador eu só quero não se trata disso eu quero só apenas até usando a mesma argumentação da própria senadora Cátia Abreu que advertiu quando a senadora Vanessa agradeceu sim abordou a questão de gênero neste voto neste voto em separado da mesma forma nós estamos aqui tratando neste voto em separado sobre o relatório feito mas é o meu relatório eu não estou tratando de gênero eu não estou tratando de drogas eu estou tratando aqui é de relatório eu estou tratando o meu relatório e gostaria que me tratasse com respeito o relatório que eu me dediquei e estudei para fazê-lo aqui nessa comissão eu não estou vendo nada absolutamente nada de errado é o meu relatório a senhora fez observações críticas ao que a senadora não eu não fiz observação crítica ao que ela fez e não disse que era indevido eu disse que eu não assino esse trecho do relatório apenas isso como elas podem não assinar o que eu estou dizendo por favor para concluir para concluir o meu relatório eu quero dizer aos brasileiros que nós vamos sim caminhar para uma reforma política para que nós possamos ser um presidente da república nas próximas eleições legítimo e que tenha o sistema mais definido para que nós possamos seguir adiante quero dizer a todos que a vingança não pode prevalecer a loucura de um homem só não pode manipular o Brasil e líderes importantes da categoria que o Brasil tem este homem nocivo ao Brasil aos brasileiros não pode ter feito do Brasil aos cacos e nós não podemos ficar vorazes atrás dos cacos desde que o poder seja meu o poder é dos brasileiros o mandato é de Dilma Rousseff portanto eu quero dizer que o nosso voto é não quantas vezes precisasse seria não muito obrigada obrigada senadora eu quero dizer